Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e olha essa imagem que tá aparecendo aqui na tela. Essa imagem é uma imagem oficial ou é uma imagem de zoeira que tá na internet? Já vai deixando aqui nos comentários o que você acha, oficial ou não oficial, antes de você dar continuidade no vídeo. Vamos lá, pra brincadeira valeu a pena. Bom, pra gente começar nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma versão nova anunciada hoje pela Xbox em parceria com a Paramount que tá produzindo o novo filme do Sonic 2 aí, que tá pra chegar agora, dia 4 de abril, se eu não me engano. Então olha isso aqui ó, isso aqui é uma notícia oficiales do site da Microsoft. Então sim, é uma imagem oficial, não é nada fake feito por fãs e jogada na internet não. Isso é uma notícia real, dá pra acreditar? Pois é, nem eu acreditei, eu achei que era brincadeira, até que eu vi que realmente tava dentro do site do Xbox. Então vamos lá, traduzindo aqui o Pedaleta pelo Google Tradutor no site deles, tá aqui ó, Vá rápido, apresentando Sonic Red Hog 2, controles personalizados do Xbox. Putz, sério mesmo? Então, o que que eles tão falando basicamente aqui no texto resumido? Tão falando que eles vão lançar uma versão especial do Xbox 10, com a temática do novo Sonic the Red Hog 2, em parceria com a Paramount. Então a gente vai ter esse consolinho lindo aqui que vocês tão vendo, e a parte em volta do dissipador de calor do videogame vai ser como se fosse o anel do Sonic. Não, peraí, você pegou meio mal, né? O anel dourado do Sonic, eu acho que continuou meio mal, né? Continuou pegando meio mal, mas vocês entenderam a lógica ali, o anel dourado que a gente captura durante o jogo do Sonic, eu acho que assim fica menos mal, né? E conteúdo menos de 18 anos, né? Tá, beleza. Então vamos lá. Eles anunciaram que vai ter um controle de versão especial do Knuckles, e um controle especial do Sonic. Como a gente pode tá vendo aqui, vermelho e azul, eu acho que tá bem óbvio pra quais versões são. Acho que só faltou um controle verde do Tails também, né? Afinal, o Tails também aparece no jogo, no filme. Então, faltou um terceiro controle. Mas lembrando que, esse console de versão especial, ele vai ser feito através de um sorteio que eles vão tá aqui realizando, e tá até aqui no site, deixa eu ver. Eu acho que nós, brasileiros, não conseguiríamos participar desse sorteio aí, como sempre, né? Mas tá bem aqui, ó. Console Xbox Series S personalizado, com controle sem fio Xbox, por meio de dois sorteios. Veja as regras aqui. Inspirados no Sonic e no Knuckles. Vixe, que tristeza, né? A gente, como sempre, não tá ali podendo competir pro sorteio desse. Vamos até ver as regras depois. Mas, antes da gente ver as regras, vamos dar continuidade aqui no post. Lembrando que, pra quem curte Minecraft, também joga bastante Minecraft, também vai ser lançada uma DLC, voltada à temática do Sonic, pro Minecraft. Que nem ele tá falando aqui, ó. Vamos ver. Um personagem amado e nostálgico pra direções. Os fãs de Sonic podem explorar algumas das zonas icônicas da franquia, como a Green Hills Zone, com o Sonic the Hedgehog Minecraft DLC. Então, mais uma DLC vai chegar pro Minecraft com a temática de Sonic. Disponível para download no Minecraft Marketplace, com 24 skins temáticas no Minecraft para experimentar conquistas para desbloquear e personagens para conhecer os jogadores. Os jogadores podem coletar anéis e acelerar em direção da sua pontuação alta com seu oriço favorito. Em 5 de abril, não deixe de conferir em Minecraft Marketplace, para uma emocionante atualização da DLC com 6 novas skins e um novo desafio no Labirint Zone, para comemorar o lançamento de Sonic the Hedgehog 2, para ainda mais jogos de Sonic, incluindo seus clássicos futuros, com fita Microsoft Store no Xbox. Então, é isso. Vai rolar um sorteio pra você tentar ganhar esses controles aqui, ou Xbox, não sei, acho que é os controles. E vamos ver quais são as regras pra participar desse sorteio. Bom, aqui nas regras, a gente vai pro básico ali, que a gente precisa saber. Patrocinador não interessa, definições, períodos de entrada, aqui, ó. Isso que vai falar se a gente pode ou não pode participar do sorteio. Então, para participar, você deve ser residente legal de qualquer região, suportada pelo Xbox Live. Tecnicamente, o Brasil é. Então, você tem que acessar o site aqui, ver os países, as cidades, no caso, né? As cidades que fazem parte desse pacote, ter mais de 18 anos de idade. E se você tem 18 anos de idade ou mais, e não atingiu maioridade, nesse caso, por causa dos Estados Unidos, a maioridade dos Estados Unidos é 21 anos, deixa eu ver, a maioridade do seu local de residência legal deve ter consentimento dos pais responsáveis pra isso. Então, vamos ver. A gente clica aqui nos países. Se o Brasil estiver no meio, significa que a gente pode participar do sorteio. Senão, a gente só chora mesmo. Vê, vamos ver. Vários países aqui, ó. Argentina, Brasil! Isso significa que a gente pode, sim, participar do sorteio. Ele faz parte da região ali, que é suportada, de acordo com eles. Então, sim, a gente pode, também, participar do sorteio e concorrer a esse Xbox Series S super lindo, com controle feupudo, de camurça azul e vermelho, né? Bom, agora que a gente sabe que o Brasil também está no meio ali dos possíveis participadores do sorteio. Então, como entrar? Não há necessidade de compra. Para entrar, você deve fazer o seguinte. Fazer login com sua conta legalmente registrada na Twitter e visitar twitter.com.xbox para se tornar um seguidor do arroba Xbox. Retwittar a postagem promocional e incluir a hashtag Xbox Sonic 2 Whippy Stankers. Stankers, sei lá como é que pronuncia isso. Todos os elementos necessários devem ser incluídos para serem elegíveis. Seguindo as instruções que você receberá com uma entrada no sorteio, limite de uma entrada para o pessoal com conta do Twitch. Você pode permanecer seguidor do arroba Xbox por pelo menos sete dias após o período de inscrição para receber comunicações e notificações do vencedor. Então é isso. Se você seguir lá com sua conta do Twitter ou arroba Xbox e retwittar o post oficial com a hashtag que eles estão postando aqui, você já está participando tecnicamente do sorteio. Aí, se você der a sorte, eles entram em contato com você e aí, quem sabe, né? Você não recebe um console personalizado edição limitadíssima desse Sonic aí. Imagina que bonito você jogar com aquele controle legal. Aí, sujou o controle e ferrou, né? Mas é isso aí, galera. O que vocês acharam desse console novo aí promocional do Xbox versão Sonic the Hedgehog 2? Achou bonito? Achei bonito, viu? Tá lindo. Quer ter um desse na sua coleção? É claro. Olha que controle legal feopudo vermelho e que controle legal feopudo azul. Imagina e um anelzão dourado ali no meio do console. Imagina que legal você ter isso na sua coleção. Então é isso aí, galera. Curtiu esse vídeo? Já sabe, né? Senta o botão de like nesse dedo aí. Quer dizer, senta o like nesse dedo. Não, não. Clica no botão de like aí se você curtiu o vídeo e se inscreve no canal. Assim você recebe tudo o que a gente vem trazendo aqui no canal. A sua inscrição é muito importante pra gente e a ativação do sininho é mais ainda pois assim você recebe as notificações que a gente vem trazendo aqui no canal. Então é isso aí, galera. Valeu, falou e aquele agradecimento especial pros nossos membros aqui do canal. Valeu, pessoal. Ó, aqui embaixo os nossos membros. Valeu, fui! Tchau, tchau.